Ana Fernanda Rodrigues Simões, de 24 anos, foi assassinada a tiros na madrugada de sábado, 2 de abril. O crime aconteceu aqui na porta desta distribuidora de bebidas, que fica num bairro da região leste de Anápolis. Os funcionários do estabelecimento preferiram não gravar a entrevista, mas disseram que por aqui ninguém conhecia a vítima. Por volta das 4 horas da manhã, ela chegou na porta da distribuidora e teria entrado numa discussão com algumas pessoas. O bate-boca esquentou e o suspeito começou a agredir fisicamente, com chutes. Mesmo caído no chão, o homem não parou de agredir a moça, quando sacou uma arma e disparou um tiro na cabeça. Na sequência, o suspeito fugiu. Os bombeiros foram chamados, mas ao chegar aqui, a mulher já estava morta. O caso está sendo investigado pelo G.I.H. da Polícia Civil de Anápolis. A partir do momento que a Polícia Civil foi até o local dos fatos, já se descobriu naquele calor do ambiente que a principal motivação seria uma discussão de ocasião, momentânea, que acabou produzindo a morte dessa jovem. O que chama atenção neste caso é que um suspeito foi levado para a delegacia, prestou o depoimento, mas não ficou preso. Nenhuma testemunha presencial foi levada ao mesmo tempo que esse suspeito de autoria. Caso contrário, a autoridade policial plantonista poderia, ali naquele momento mesmo, reduzir a termo o depoimento dessas principais testemunhas e até proceder ao reconhecimento pessoal do suspeito. Sem essas evidências, não há como ratificar a voz de prisão que teria sido supostamente dirigida a esse conduzido. Ana Fernanda estava no último ano do curso de Direito de uma universidade da cidade. Nas redes sociais, a instituição lamentou a morte da jovem. Amigos dela e colegas de sala também deixaram mensagens de carinho. A família da vítima ainda não procurou a polícia. Os investigadores vão ouvir as pessoas que estavam na distribuidora no momento do crime. Algumas testemunhas que foram identificadas lá no local e outras que decorreu das primeiras investigações estão sendo já inquiridas. Nós estamos também correlacionando alguns outros detalhes documentais que possam vir a demonstrar a presença dos principais suspeitos envolvidos nesse caso naquele ambiente. E daí em diante, nós vamos submeter todas essas pessoas ao reconhecimento de imagens e tentar, através dessas providências, identificar o principal suspeito o mais rápido possível. Então, vamos lá.